Música Bem-vindos ao Arroios Informação desta quarta-feira. O meu nome é Francisco Garcês. Vamos às principais notícias do dia. Desde segunda-feira que estão a decorrer trabalhos que visam a recolocação de portões no mercado de arroios. Estas obras inserem-se na requalificação do mercado da responsabilidade da Câmara Municipal de Lisboa. Os portões estão a ser deslocados da posição original que tinham, enquadrados no programa de reestruturação e renovação do mercado. Era algo que já se pedia há muito tempo, porque há um espaço que está subaproveitado. Na continuação da empreitada adjudicada pela Câmara Municipal de Lisboa para a reestruturação do mercado, os portões vão ser colocados mais à face. A recolocação de portões no mercado de arroios. Bruno Cochá é residente em Arroios e tem por hábito passear com a cadela Aixa no Mirador do Monte Agudo. Aixa é apenas um dos muitos animais de estimação que podem agora saciar a sede num dos bebedouros recentemente instalados na freguesia. O Arroios e Informação acompanhou um dos passeios de Bruno e Aixa. Aixa é a minha cadela, tem três anos. Eu fui buscá-la a uma associação, é dotada de uma associação de cães abandonados, chamada UPA. E nós frequentamos aqui o Monte Agudo pelo menos três vezes por dia. E foi com alguma surpresa e algum agrado que vi aqui o bebedouro para os cães. E até comentava há pouco que acho que era muito civilizado e muito prático. Ou seja, nós não devemos só exigir das pessoas, e ainda bem que o exigimos, que apanhem os dejetos dos seus cães, mas também é bom, também é simpático receber alguma coisa em troca. Portanto, eu acho que este bebedouro aqui, o duplo, não é? Portanto, não é só para os cães, é para os humanos também. É muito prático. A nossa rotina é esta, é virmos aqui passear. Ela pode estar aqui uns minutos, normalmente nunca menos de um quarto de hora ou meia hora solta, em que brinca com os outros cães, em que, obviamente, faz as suas necessidades que eu apanho. Como eu, quase toda a gente, aliás, eu penso que aqui até é uma situação bastante civilizada para aquilo que eu tenho visto. Nunca está muito sujo, nem vejo ninguém deixar aí as porcarias dos cães. Campo dos Mártires da Pátria, Largo do Intendente Pina Manique, Jardim de Arroios, Jardim Constantino e Praça José Fontana são outros dos locais onde pode encontrar bebedouros duplos recentemente instalados pela Junta de Freguesia de Arroios e que se destinam a pessoas e animais de estimação. A piscina de Arroios, que se localiza na Rua Maria da Fonte, no mercado do Forno do Tijolo, abriu ontem após encerramento durante o mês de agosto. As inscrições para a época 2016-2017 também já se encontram abertas e podem ser feitas no Polo dos Anjos, ao lado da piscina. Terão de apresentar o BI ou o cartão de cidadão e para crianças menores, para pessoas menores, terão de apresentar o BI dos encarregados de educação, do pai ou da mãe, e da criança. Esta inscrição só será efetivamente feita quando se dirigir ao Polo dos Anjos e também após realizar a aula experimental, porque todos os utentes que se inscrevem têm de fazer uma aula experimental de modo a avaliarmos o nível da criança ou do aluno, mesmo que seja adulto, porque todos eles têm níveis diferentes. Os horários desta época serão muito parecidos com a da época passada, poderão ter sofrido algumas alterações mais ao nível da parte da manhã. No entanto, quase todos eles se mantêm. Teremos as mesmas atividades, natação para bebés, hidroginástica, natação, teremos regime livre também da parte da manhã, nomeadamente. E aos fins de semana, não esquecendo que aos domingos de manhã temos regime livre das 9 às 13 e aos sábados de tarde também, para além de todas as outras atividades que nós apresentamos. Realiza-se hoje a reunião pública descentralizada da Câmara Municipal de Lisboa para dar ouvidos à população de Arroios. A sessão está marcada para as 18h30, na Escola Secundária Maria Amália Vaz de Carvalho, que se localiza na Rua Rodrigo da Fonseca, nº 115. Lembramos que esta reunião terá transmissão em direto, através do endereço www.cm-lisboa.pt. A reunião destina-se a ouvir mesmo os munícipes, portanto, os munícipes não têm ordem de trabalho, têm apenas a audição dos munícipes e as respostas que se dão, que os senhores vereadores, que os técnicos da Câmara dão aos munícipes, portanto, para saberem o que se passa mais de perto da sua casa, da sua rua, da sua loja. Podem se inscrever por mail, podem se inscrever por telefone e também pessoalmente. Só podem falar a vinte pessoas, realmente é um número limite. E porquê? Porque cada munícipe fala três ou quatro minutos, depois mais a resposta dos senhores vereadores ou dos técnicos, portanto, a reunião prolonga-se muitas vezes até altas horas da noite. Banhos na Praia do Tamariz e um passeio pela Vila de Sintra foi o programa do dia de ontem de um dos autocarros do Arroios Praia Campo Sénior. Hoje a visita faz-se à Quinta da Bacalhoa, depois de uma manhã de praia em Sesimbra. O Praia Campo Sénior é o programa de férias balneares destinado a pessoas com mais de 55 anos, residentes na freguesia de Arroios e organizado pela Junta de Freguesia. Gostei de tudo! Mas, sobretudo, do passeio que a gente deu lá em Sintra. O almoço foi bom, foi lá ao ar livre, lá nas mesas do ar livre, foi muito bom. As monitoras são um espetáculo, são muito boas pessoas. Tratam-nos como se fôssemos umas crianças. Este é o primeiro ano, tenho ido já pela Junta, mas é para outras discussões. E Sintra estivemos lá no parque, que vai lá para a Pena, ou como é que o chamo aqui, e estivemos lá sentados à sombra e vimos lá umas garacinhas d'água. Eu tenho 60 anos de Lisboa e nunca tive nada. E agora sinto-me muito feliz deste bocadinho que nos dão. É bom, é bom, porque estas pessoas não teriam capacidade de ir para uma outra praia e assim pela Junta, pois se deslocam-se e é maravilhoso. Com o aumento de temperaturas, a Proteção Civil de Lisboa alerta para a necessidade de uma boa hidratação e de cuidados a ter com a exposição solar, sobretudo nos períodos de calor mais intenso. Para mais informações, pode consultar o site da Direção-Geral de Saúde sobre este assunto. Crianças, idosos e portadores de doenças crónicas devem estar atentos a sinais de desidratação, como por exemplo cansaço excessivo e tonturas. Há dois novos nomes no alinhamento do Festival Todos Caminhada de Culturas, uma iniciativa que vai animar o Campo de Santana de 8 a 11 de setembro. A violencilista Joana Guerra atua este sábado, às 18h30, no Jardim Brancampo Freire, no Campo dos Mártires da Pátria. Por sua vez, no domingo, às 19h, há Mostra de Tango Pirata com La Miséria Deluxe. A entrada para o festival é gratuita. O Festival Todos é um festival intercultural que, como a palavra diz, reúne muitas culturas e nacionalidades que habitam o planeta, mas que também vivem na cidade de Lisboa. Este ano vai acontecer na Colina de Santana, juntando as Juntas de Freguesia de Arroz com a Junta de Freguesias de Santo António. Acontece de 8 a 11 de setembro, de quinta a domingo, com espetáculos de dança, música, novo circo, teatro, uma grande exposição de fotografia e muitas coisas a acontecer nos dois jardins, o Jardim do Campo de Santana e também o Jardim do Torel. Concertos, uma funâmbula que vai subir ao teto da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova, será um momento a não perder, uma artista que vive com o seu cavalo dentro do jardim, campos de dança, bailarinos que vão estar a dançar. Depois temos muitos espaços que iremos ocupar, como o Hospital Miguel Bombarda, o Palácio Centeno, a Academia Militar, que serão visitados também do ponto de vista histórico, do ponto de vista sociológico e do ponto de vista arquitetónico. Abriram na sexta-feira as inscrições para o novo ano letivo da Academia Sénior de Arroios, dirigida a residentes na freguesia com mais de 55 anos. As inscrições fazem-se na sala de leitura Clodomiro Alvarenga, situada na Rua Maria da Fonte, no mercado do Forno do Tijolo. Isto mediante o preenchimento de ficha de inscrição e apresentação do documento identificativo. Para mais informações, pode entrar em contacto através dos números de telefone que aparecem em rodapé. Nós damos prioridade às pessoas que residem na freguesia, a partir dos 55 anos de idade. Basta trazerem o cartão de cidadão, não têm que estar recenseados, porque também aceitamos pessoas de outras nacionalidades. Temos disciplinas como, por exemplo, francês, inglês, história e depois, entre outras. E temos atividades mais lúdicas, como, por exemplo, o grupo de cantares, o grupo de cavaquinhos, temos viola. Considero que, de facto, é bastante positivo, porque grande parte das pessoas que frequentam a Academia Sénior vivem sós. E isto, de facto, é um momento entre eles de convívio, de partilha, de interajuda, quebra a solidão, sem dúvida, e é um espaço também de solidariedade. A freguesia de Arroios dispõe de seis equipamentos destinados à recolha de óleo alimentar para reciclagem. Os contentores encontram-se no Polo da Pena, nos postos de limpeza do Largo do Mastro e de Aquiles de Monte Verde e nos mercados da freguesia. A utilização correta destes equipamentos é essencial para evitar a poluição de água, solos e o entupimento de canalizações. Terminamos, assim, com uma notícia essencial para a sustentabilidade na freguesia, o Arroios Informação de hoje. Obrigado por estar desse lado e continue connosco. Bom dia e boa semana. Bom dia e boa semana.